O que é que vai mudar aqui com Arthur Lira, presidente da Câmara? A pauta? Olha, eu tenho certeza que o Arthur Lira é uma pessoa de palavra, porque, pelo que todos falam aqui... Essa é uma fama dele. Ele é uma pessoa de palavra, ele se comprometeu olhando nossos olhos, inclusive ele falou isso, o Jordi, o que Maia fez foi criminoso, ele caçou os mandatos de vocês, e isso não vai acontecer. Vocês vão ser respeitados como deputados aqui. Ele hoje, brilhantemente, falou no discurso dele que o presidente não manda na Câmara dos Deputados, quem manda é o plenário, quem manda são os 15 e 13 deputados que representam a população. Então, eu tenho certeza que ele vai pautar nossos projetos, vai pautar projetos de pautas de costumes, que é importante porque o presidente da República foi eleito com esse discurso, pele das armas, endurecimento da legislação penal, homeschooling, diversas outras importantes que ficaram engavetadas, porque ele sempre se mostrou contrário, ele falava que ele era contrário a essa agenda, porque ele tem relação muito próxima com a esquerda. Talvez agora o partido que ele possa ir, já que ele está saindo do D, é um PC do B ou um PT, já que ele tem toda essa boa relação com a esquerda. Então, as pautas de costumes que são importantes também devem ser pautadas. E aí, quem vai definir se devem ser aprovadas ou não é o plenário com os 15 e 13 deputados. E se ele for para o seu partido? Bom, eu estou saindo do partido. Acho que essa já é uma justificativa para eu ir no TSE e poder reivindicar a minha expulsão, porque eu não estou mais aguentando permanecer no PSL. E aí, gente! Tesse negócio! Tchau! Tchau! Obrigado.